Olá, irmão e irmã em Cristo, amigos pela fé. Estamos no quadro O Dia da Alegria, a Páscoa Semanal. Portanto, eu te convido para orarmos e meditarmos a Palavra do Senhor. Hoje é o segundo domingo do Advento e vamos ouvir o profeta Isaías, também João Batista, e vamos perceber a importância da alegria e da espera, a espera do Messias que vai nascer e viver no meio de nós. Por isso, gostaria agora de você que está assistindo este vídeo, que também faça a sua prece, a sua oração e, de forma especial, acenda uma vela em sua casa, porque o Natal, o mistério do Natal é luz, a luz que é Jesus e que veio até nós. E por isso, agora, nesse momento, vou acender a segunda vela do Advento. E esta segunda vela, quero pedir ao Senhor que nos proteja, que nos dê a sua graça. E o nosso bom Deus é louvado por isso, por conceder para nós a salvação, que é Jesus. Ó Senhor Deus do Universo, Vós que criastes o céu e a terra, que também nos criastes, homens e mulheres, a tua imagem e semelhança. Por isso, te agradeço e te louvo por meio desta segunda vela, como luz que vem para iluminar os nossos caminhos e assim estaremos preparando o nosso coração para viver o grande dia do nascimento do Senhor Jesus. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Em pé, vigilantes, juntos na oração. Vamos ao seu encontro com lâmpadas na mão. Nesse momento, vamos recordar a primeira semana do Advento. Já estamos com o coração a caminho, preparando a chegada do Menino Deus. recordar todos os povos, todas as nações. Recordar aqui também todas as pessoas que passam por dificuldade, que passam por momentos muito difíceis em sua vida. recordar todas as pessoas que esperam no Senhor, que recorrem às nossas orações, pela saúde, pela paz, pela solidariedade e pela partida. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ouvir o texto santo que está no Evangelho, segundo Lucas. No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pontes Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia e seu irmão Felipe às regiões da Untréia e Tranconídide, e Lisânias e Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens torturosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanhados, e todas as pessoas verão a salvação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, amigos pela fé, o Evangelho nos convida para prepararmos os caminhos do Senhor. E preparar os caminhos do Senhor é preparar primeiro o nosso coração, para ter certeza de que o Senhor virá. O Senhor virá ao nosso encontro. E olha que João Batista, ele já estava preparando este caminho. João já batizava para a remissão dos pecados. Mas João sabia que ele estava preparando o terreno para que o Filho de Deus assumissem e cumprissem a missão que Deus lhes confiara. Por isso, é importante buscar a Deus. E buscar a Deus neste tempo de graça, neste tempo de vigilância, de estarmos assim atentos para ouvir a voz do Senhor. E assim, compreenderemos que precisamos aprender a caminhar. O Advento é isso. É esperar o Senhor, a sua chegada, e para isso, nós vamos fazendo passos, caminhando, nesses quatro domingos de preparação para o grande momento da memória do nascimento de Jesus Cristo. gostaria de lembrar que o Natal não é o aniversário de Jesus. É a memória do seu nascimento. E nós fazemos essa memória em nosso coração, em nossa família, com os nossos amigos, com a comunidade eclesial a qual pertencemos. por isso que é importante esperar, vigiar, estar atentos e aguardar. Então, é um momento também de nós nos encontrarmos com a gente, se percebermos que é importante fazermos um momento também de confissão. é um momento de penitência, não é uma penitência igual a quaresma, a páscoa, mas é tempo também de penitência para a gente parar e perceber que o que realmente eu preciso mudar, o que eu preciso preparar em meu coração para acolher o menino de Deus. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Então, o Salvador vai nascer em nossos corações e por isso, irmãos e irmãs em Cristo, amigos pela fé, nesta noite, vamos enfocar o santíssimo nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Jesus, filho de Davi, vivo, tende piedade de nós, Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós, Jesus, sol da justiça, tende piedade de nós, Jesus, filho da Virgem Maria, tende piedade de nós, Jesus, manso humilde de coração, tende piedade de nós, Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós, Jesus, autor da vida, tende piedade de nós, Jesus, bom pastor, tende piedade de nós, Jesus, verdadeira luz, tende piedade de nós, Jesus, irmão dos pobres, tende piedade de nós, Jesus, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós, Jesus, rei dos patriarcas, tende piedade de nós, Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós, Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós, Jesus, sustento dos mártires, tende piedade de nós, sede nosso propício e livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos, Senhor, também de todo o mal que vem ao encontro do teu filho e da tua filha, que sempre está à espera do teu filho, Jesus. Então, pelo mistério da encarnação de Jesus, livrai-nos, Senhor, de todo este mal que vem e queira nos rodear, tentando em tirar a nossa paz. não vamos permitir que a tentação seja mais forte do que a nossa fé, do que a nossa certeza de que o mistério do nascimento de Jesus é capaz de nos livrar de todo o mal. Então, Jesus, pelo mistério da tua manifestação, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pela tua infância, livrai-nos, Senhor, pelos teus trabalhos, livrai-nos, Senhor, pela tua morte e ressurreição, livrai-nos, Senhor. E agora, nesse momento, vamos orar a própria oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Invoquemos o Cristo Jesus, a esperança e a alegria dos pobres de todos os tempos, cantando. Vem, oh, vem, Senhor Jesus. Senhor, vem fortalecer as mãos cansadas e os pés vigilantes, enche a tua esperança, os corações abatidos. Vem, vem, Senhor Jesus. fazei-nos coração, coração corajoso em assumir a nossa vocação de profetas, anunciando e preparando os caminhos do teu reino nesta América sofrida. Vem, vem, Senhor Jesus. Dá-nos a graça de aguentar, de aguentar com alegria a tua vida e colaborar na gestação de uma nova sociedade. Vem, vem, Senhor Jesus. Nesse momento, convido a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, para rezarmos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos pedir agora ao Senhor a bênção e a proteção. Ó Deus, luz de todas as pessoas que te buscam na hora em que chega a escuridão. Manifesta-nos a tua presença maternal para que possamos vencer todo o medo e toda a trama maldosa deste mundo. Ó Deus da esperança, da alegria e da paz, que logo vem e permaneça em nós, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Irmão, irmã em Cristo, amigos pela fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e compartilhe. É importante que você compartilhe esta live, por quê? Porque vamos fortalecendo o canal Caminhar com Maria. Amém. 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 Amém.